Ticapapá, ticapapá Desamor, desassossego Desamor, desapego Deixa flor, dê-me inteiro Dê valor ao desespero Tudo que eu fiz foi fato Feito um raio te toquei Flores de outono fraco Trovas que eu recitei Só sei que o desamor Desassossego Desamor, desapego Deixa flor, dê-me inteiro Dê valor ao desespero Tudo que eu fiz foi fato Ticapapá, ticapapá Feito um raio te toquei Flores de outono fraco Trovas que eu recitei Só sei que o desamor Desassossego Desamor Desapego Sábio Sábio Amor Sem surpresa O sabor Sobre a mesa Ticapapá, ticapapá 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 Amém.